E aí pessoal, eu sou o Denílson Pizzaiolo, eu tô aqui no estande da Pizza Manager e aqui eu vou mostrar uma coisa bem legal aqui, que é o auto-atendimento do Pizza Manager. Então você coloca isso aqui na sua pizzaria, o próprio cliente vai fazer o pedido dele. Então ele vai selecionando aqui as opções, escolhe o tamanho da pizza, o tipo de borda, escolhe o tipo de massa que ele vai querer, aí ele vai dar um avançar aqui, já vem a opção de meia-meia, três quartos e por aí vai, ele vai escolher a metade que ele quer, por exemplo, meia abanha-nada, meia calabresa. Ele vai adicionar aqui a quantidade de pizza que ele quer e vai adicionar o carrinho. Aqui ó, tá trazendo o pedido que ele fez, os valores, ele vai escolher agora uma bebida. Então ele clica na bebida, escolhe a bebida que ele mesmo quer, adiciona a quantidade, adiciona o carrinho. E aqui ó, finalizar o pedido. Depois que ele clica em finalizar o pedido, é só aguardar a impressão aqui do pedido pra ele. Olha lá. Agora aqui ó, aparece a opção de pagar agora ou pagar depois. E agora já vai sair o pedido aqui, impresso, pro cliente com o pedido que ele fez. E daqui ó, além do pedido vir pro pedido impresso, vai direto pro sistema também, né? Show de bola, cara. Uma solução aí que pode diminuir bastante a demanda de funcionários aí no seu comércio. Então ó, ajuda muito. Eu tô em contato aqui com o pessoal do Pizza Manager. Qual que é o telefone, cara? São Paulo 31060840. São Paulo 31060840. Tô sem oco. Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar aqui ó, Pizza Manager. Aqui o contato deles. Eu uso também na minha pizzaria, tá? Eu uso o sistema deles. Então ó, tem bastante coisa aí. Entre em contato com o pessoal aí que eles vão te explicar tudo direitinho, beleza? Eu sou o Denílson Pizzaiola. Até o próximo vídeo. Valeu!